Olá pessoal, sejam bem-vindos à Marcenaria Amadora. Esse é um vídeo bem curtinho e eu tenho um convite para vocês. Em julho desse ano teremos novamente a Formobili, que é uma feira que acontece a cada dois anos. Para quem não conhece, a Formobili é a principal feira da indústria moveleira da América Latina. Segundo o site, serão mais de 650 marcas expondo seus produtos e para nós que somos apaixonados por marcenaria, é um prato cheio. E eu recebi o convite da Grossi e da Titebond para estar por lá. E para quem está planejando vir até São Paulo, visitar a feira, passa lá no estande para que a gente possa bater um papo, conversar sobre projetos, marcenaria. Eu estarei fazendo algumas demonstrações de produtos lá na hora também e vai ser uma ótima oportunidade para encontrar vocês pessoalmente e trocar experiências. E a Titebond está propondo um desafio para quem tem o interesse de conhecer um pouquinho mais sobre os seus produtos. Sabe aquela cola de madeira que já está aberta, usada na sua oficina? Leva ela no estande e você vai poder trocar por uma amostra da Titebond. Só que se planeja pessoal, porque as amostras são limitadas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da feira, então você pode acessar, conferir mais detalhes, fazer o seu credenciamento, assim você não perde muito tempo para entrar. E eu espero o pessoal encontrar todos vocês por lá. Um forte abraço a todos e até a Formóvel.